Oi gente, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Milton Júnior, eu sou estilista e professor e ministro curso de corte, costura e modelagem aqui do Instituto Mix de Profissões de Caxias do Sul. Hoje então eu vou apresentar um pouquinho da nossa sala para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a nossa estrutura. Vamos lá então? Bom, então aqui é o nosso layout de entrada, né? Aqui é a nossa sala de corte e costura. Então a gente tem um espaço super amplo, né? Vou apresentar um pouquinho então como é que funciona aqui. Nós temos então a nossa arara, né? Logo atrás da porta, onde a gente coloca expostas então algumas roupas que a gente produz ao longo das aulas para as alunas poderem ver um pouquinho mais sobre os acabamentos, os tipos de costura, né? Que a gente faz ao longo do curso para se familiarizar mais com essa peça piloto. Então aqui a gente tem também o nosso layout de máquinas, né? Nós começamos então pelas overlocks, quatro fios. Nós temos esse modelo aqui e mais três outras máquinas aqui que nós temos também. Aqui o nosso mecânico fazendo a manutenção da máquina. Ali por último então nós temos uma galoneira. Então são quatro overlocks de quatro fios industriais. Em seguida nós temos duas retas industriais também. Logo acima nós temos aqui o nosso expositor, onde a gente posiciona então as nossas réguas, né? As réguas de modelagem que a gente usa nas aulas para a gente criar os nossos moldes. Elas vêm todas num tamanho padrão, né? Que possibilita a gente fazer desde o infantil até o plus size. Então aqui nós temos também alguns banners, né? Logo em seguida nós temos as nossas máquinas domésticas. Aqui todas das linhas da Facilita Pro. São máquinas bem profissionais, né? Que entregam ótima qualidade e alta performance durante as costuras e acabamentos. Então aqui a gente tem posicionadas sete máquinas, né? Também temos a nossa mesa de corte, né? Ela possui mais ou menos uns sete metros de comprimento. Então ela é super ampla, né? Para que a gente possa atender ali uns quinze a vinte alunos bem tranquilamente. Também aqui são projetados os moldes, os desenhos. E em seguida a gente realiza o corte e a montagem das peças. Temos aqui as bobinas de papel pardo também que a gente usa, né? Bastante. Logo em seguida a gente tem o nosso mural ali, né? Para a gente colocar recados, alguma coisa do tipo. Temos também aqui o nosso provador, né? Para a gente fazer também a prova das peças que a gente produz. Em seguida a gente tem também o layout das nossas linhas, né? Para a gente poder organizá-las. E depois nós temos mais algumas máquinas retas domésticas. Então aqui a gente tem em torno de umas sete máquinas também. Nossa mesa de passar a roupa, né? E aqui a gente tem por último a nossa galoneira. Então seria esse o nosso layout de máquinas, né? E qualquer dúvida a gente fica à disposição. Um abração. Até mais.